O encontro teve a apresentação do relatório com a prestação de contas do ano de 2020. O secretário André Mota Ribeiro foi representado pelo secretário adjunto Alexandre Fagundes. A superintendente de Planejamento em Saúde do Estado, Carmen Regina Deuziovo, apresentou os dados. Os números mostram que o governo aplicou 14,9% do orçamento em ações de saúde. Foram quase 5 bilhões de reais. A maior parte dos recursos, pelo menos 70%, proveniente de fonte própria. Os recursos federais recebidos em 2020 para o uso exclusivo do combate à Covid para a gestão do Estado foram de quase 280 milhões de reais. Os membros da comissão aproveitaram a reunião para tirar dúvidas sobre diversos temas relacionados à pandemia. Os deputados pediram informações sobre os investimentos em propaganda do governo para conter a pandemia e a intenção de comprar vacinas depois que o STF liberou a aquisição pelos estados. Qual é a disposição do governo estadual na aquisição de vacinas, já que foi liberada a questão pelo Supremo Tribunal Federal, para que o Estado pudesse adquirir mais vacinas e agilizar a campanha de vacinação estadual? O governador Moisés já anunciou aí uma reserva orçamentária de 300 milhões para essa situação e se porventura nós não tivermos o aporte do Ministério da Saúde com relação ao fornecimento de imunizantes, certamente o Estado de Santa Catarina, também os municípios já fizeram esse movimento ano passado através da FECAM, né? Certamente nós vamos ter que ter um plano B para garantir a imunização da nossa população. Acho que Santa Catarina tem que sair na frente. Acho que nós poderíamos, enquanto deputados, enquanto comissão, fazer uma moção de apelo ao governo, né? Para que compre imediatamente e faça um esforço, né? E distribuo o mais rápido possível, com o maior número possível de pessoas, né? Que tem gente da linha de frente que ainda não recebeu a segunda dose. A deputada Ada De Lucas sugeriu a criação de um consórcio, juntando os três estados do Sul para a compra de vacinas. Juntar os três estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, através da Comissão de Saúde ou da própria Assembleia Legislativa, não sabe? Porque os três estados do Sul, na compra da vacina, acho que a gente até compra mais barato. Em relação às campanhas na mídia voltadas para a prevenção, a Secretaria explicou que o governo do Estado realiza esse tipo de ação através da SECOM. Como a gestão da comunicação é pela Secretaria de Governo, né? Não é da saúde específica, foi descentralizado um valor, se não me engano, 2 milhões de reais para a Secretaria para incluir nesse orçamento de governo para comunicação. Mas a gente não tinha empresa contratada no ano passado, né? Você deve ter acompanhado. Nesse momento é que o governo do Estado tem uma empresa contratada pelo governo, não é pela saúde, e está fazendo então as ações de mídia. A real situação do Estado foi questionada pelo deputado Valdir Cobalchini. O que o Estado está fazendo no sentido de se o que a gente está imaginando efetivamente acontecer? O pico ia acontecer no ano passado, teve o pico, parece que o pico está chegando novamente. O que nós ainda não sabemos que pode acontecer? O governo explica que a maior crise está nos recursos humanos, com a dificuldade da contratação de profissionais para atuar na linha de frente. É o pior cenário, nós tivemos um primeiro momento muito ruim no ano passado, final de julho e início de agosto. Um segundo momento no final de novembro e início de dezembro. E agora, duas semanas atrás, com o impacto na região oeste e essa situação se alastrando para todo o Estado. Nós estamos numa tarefa fatídica, que é regular ou tentar regular aquilo que já não existe. A regulação não consegue regular o que não existe. Então, estamos numa corrida contra o tempo. Os profissionais do Estado se dividindo, visitando regiões, tratando com diretores de hospitais, gestores de hospitais, associações de municípios, no sentido de ampliar leitos de UTI e ampliar leitos clínicos para tratamento da corrida. Mas é preciso entender que essa não pode ser a única frente. Esta não pode ser a única frente de trabalho. Somente ampliar leitos não será a solução. A gente está conseguindo mais respiradores, mais leitos de UTI, mais hospitais, ampliando cada vez mais a capacidade de assistência. No entanto, recursos humanos e tudo aquilo que envolve a assistência, ela é bastante exigida. Inclusive, a própria vacinação foi privilegiada pelos trabalhadores de saúde. Por isso que há uma situação de risco. E esse é o grande medo que nós, epidemiologistas, temos em relação à Covid. Foi a grande preocupação de evitarmos justamente a falência do sistema de saúde por conta do excessivo número de casos. Os convidados da audiência pública pediram aos deputados que façam pressão em Brasília contra a proposta que desobriga estados e municípios de aplicarem percentuais na destinação de recursos para as áreas de saúde e educação. Sou um defensor da aplicação mínima de 15% dos recursos na saúde aqui no Estado. Nós aprovamos a emenda constitucional nesse sentido, infelizmente foi suspensa a sua vigência. E mesmo na pandemia foi aplicado 14,09. Então, eu acredito que tem margem aí para a gente subir. Espero que o Congresso Nacional não faça a sandice de aprovar o orçamento da forma com que o TAC diminui, 35 bilhões para a saúde e ainda por cima desvincule os gastos da saúde, que eu acho que seria um retrocesso enorme. Esperamos que isso não aconteça. Os deputados que compõem a Comissão de Saúde também aprovaram dois requerimentos. O primeiro deles, de autoria do deputado Kennedy Nunes, solicita reunião urgente com a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa que administra o SAMU em Santa Catarina. O segundo requerimento, aprovado de autoria da deputada Adeluca, pretende criar um grupo de trabalho para diminuir os efeitos da pandemia no Estado com representantes da área da saúde e sociedade civil.